Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano. Esse vídeo aqui é para responder a uma questão, uma dúvida, que um dos inscritos aí do canal levantou. Qual que é a diferença entre Kendo e Kenjutsu? Kendo e Kenjutsu são modalidades, são artes marciais diferentes. Na realidade, o Kendo, ele deriva do Kenjutsu. O Kenjutsu são as técnicas de espada que foram empregadas no passado pelos samurais. São técnicas que o indivíduo aprendia para ir para o campo de batalha, lutar contra um outro soldado inimigo. Então, era uma técnica de guerra, realmente. E a única função para que se aprendia o Kenjutsu era para ir para a guerra. O samurais vivia a vida dele inteira, pronto para ir para combate, caso surgisse algum conflito. Então, o Kenjutsu, na sua essência, ele é um aprendizado para uma situação real que viesse a acontecer no passado. Quando acabaram as guerras no Japão, não houve mais tanta necessidade de uma técnica de guerra, principalmente depois que chegaram as armas de fogo no Japão. A forma de ensino mudou, e também a motivação pela qual se praticava aquela arte. Então, continuava-se utilizando a espada, porém, não se treinava mais para ir para a guerra. Se treinava para, através da prática de arte marcial, se desenvolver o caráter do indivíduo. E essa é a grande diferença entre o Kendo e o Kenjutsu na parte filosófica, do objetivo da arte. Já na prática, o que tem de diferente do Kendo para o Kenjutsu está no manejo de armas, no manejo que eles empregam durante a prática. No caso do Kendo, se emprega a Shinai. Essa espada de bambu, são tiras de bambu, são unidas. Aqui ela está amarrada com um cordão, mas geralmente é só uma capa de couro que fica aqui nessa extremidade. Aqui, normalmente, tem alguma guarda, pode ser de bandeira, ou nylon, ou outro material. O Kendo faz uso dessa espada para a competição. Existe a prática de combate, efetivamente, com essa espada no Kendo. Eles utilizam uma armadura que é um pouco parecida com a armadura japonesa, mas ela tem suas diferenças. E essa espada, ela pode bater no corpo de um colega que esteja com a proteção, sem machucar, também tendo um bom senso. No caso da Shinai, ela se desgasta com o tempo, ela quebra, e chega um momento que você tem que trocar a Shinai e comprar uma outra. Já no caso do Kenjutsu, a grande maioria das escolas emprega bokuto, ou bokken, que é a espada de madeira, que é madeira maciça e é utilizada para a prática de katas. Como no Kendo, existe a prática com a Shinai, que é uma espada para contato, para você lutar com o seu parceiro. Já no caso do Kenjutsu, se usa a espada de madeira para praticar katas, realizando técnicas já estabelecidas, no começo já se sabe quem vai fazer o que, o que o outro vai responder, e como vai acabar aquela técnica. E no caso do Kenjutsu, com a prática e com o desenvolvimento, chega um ponto em que em algumas escolas, o praticante pode avançar um pouco mais na prática, ele substitui a espada de madeira para uma espada de verdade. No caso, aqui é um yaito. Yaito é uma espada para a prática do saque, uma espada que é cega, ela não é afiada. Porém, essa espada é totalmente semelhante a uma espada de verdade. Provavelmente não é forjada de forma tradicional, como algumas katanas, e ela não está afiada. Mas tirando isso, é aço carbono, da mesma forma como qualquer katana fabricada por um artesão. E no caso, quando se pratica com a espada, seja uma espada para a prática, como o yaito, ou uma shinkeng, que é uma espada de verdade, você chega o mais próximo possível de conhecer como é o manejo de uma espada de verdade. Então, tem essa diferença no Kenjutsu, porém, geralmente, as escolas de Kenjutsu não possuem combate, não possuem a luta entre os praticantes, também não possuem competição. Então, essa é a diferença básica entre Kendo e Kenjutsu na parte de armas. Na prática, também, se muda um pouco do Kendo para o Kenjutsu, o Kenjutsu costuma ser mais complexo, possui estratégias diferentes e posturas diferentes. Já o Kendo, ele acaba sendo uma forma de padronização, em que várias escolas se juntaram e, assim, eles pegaram aquilo que era comum entre eles e formaram o Kendo. Então, o Kendo, ele possui muito menos posturas e, também, as formas de ataque são bem diferentes. No caso do Kenjutsu, se ensina técnicas que, antigamente, eram empregadas para lutar contra um adversário com a armadura. Então, se ele está protegido no braço, no ombro, na cabeça, eu preciso buscar partes internas da armadura, do braço, axila, garganta, girilha, regiões que estariam desprotegidas. Já no caso do Kendo, os golpes visam atacar as regiões que estão protegidas pela armadura. No caso do Kendo, os golpes são pontuados de acordo com a região da armadura onde eles acertam. no caso do Men, que é a cabeça, Kote, que é um antebraço, Do, que é o tronco, e Tsuki, que é o colar, que protege a irregular. Então, para vocês vejam, o Kenjutsu, ele busca superar a armadura. O Kendo busca atacar a armadura, atacar a região que está protegida. Então, acaba diferenciando cada um, ainda, para um lado, dessa forma, porém, basicamente, o Kendo é uma variação do Kenjutsu, e ambos são artes marciais que lidam, basicamente, com a espada. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, se for vontade, para debater o assunto aí embaixo, esse passeio para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado, e até mais.